Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo, aguardem em breve o programa lá na Karine Lessa Confecções, sorteio de camisas e vários outros brindes, vamos dar a dica de como fazer para participar desse sorteio no programa especial da nossa patrocinadora Karine Lessa Confecções. E o Internacional fez o dever de casa, venceu o Tigre do México por 2x1 e agora precisa de um empate para passar a próxima fase. Confira aí. Se atrapalhou o Rimenes, chegou a ré para o Rios, meio da fogueira ali atrás, vamos ver a chegada do militar com o D'Alessandro Acredi! Gol! O D'Alessandro é Inter! Mal deu tempo de respirar, mal deu tempo, erro defensivo mexicano, D'Alessandro, Deus D'Alessandro! Areva Luzius, errou tudo, empate para cima e vem Nilmar, chegou ali, resolveu a jala, chega o Valdívia e a Ked! Gol! A América faz a diferença, arrancada de Nilmar, Valdívia veio dividir o lance, houve desvio, a bola morre na rede, é o quinto gol de Valdívia, é pouco gol ou não é? A bola é perigosa e a rede, gol do Tigres! 2x1 não era o resultado que eles queriam, levou um gol fora, agora se o time empatar lá, está classificado, mas também se o time ganhar de um gol de diferença, vai para os pênaltis. A vitória é sempre importante, todavia, para quem saiu com 2x0, logo no início do jogo. Menos de 10 minutos? Esperava-se consolidar esse placar, ou pelo menos não levar gol em casa, acho que está em aberto, mas o Internacional tem um bom time, pode chegar lá também e conquistar esse empate ou até mesmo vencer. No Brasileiro está lá embaixo, você acha que é porque ele não estava dando muito valor para o Brasileiro e sim a Libertadores? Eu acho que eles fizeram essa opção de priorizar Libertadores, eu acho que se eu fosse dirigente eu não faria isso, porque se de repente dá alguma coisa errada, você fica mal nos dois e a torcida normalmente não perdoa. Eu acho que dá para conciliar os dois com o mesmo foco, mas enfim, tem muita gente lá trabalhando e ganhando dinheiro para isso, faz essa opção. Então, a gente espera que realmente seja uma boa opção, que dê resultado no final. Falando em Copa do Brasil, o Palmeiras do Marcelo Oliveira venceu. Confira aí a vitória do Palmeiras em cima do asa. Dudu recebeu, tocou para o Cleiton, vai no fundo, cruzamento e o gol! Gol! Gabriel Jesus, gol do Palmeiras! Dudu se movimentou, Cleiton Xavier passa, recebe e toca para o Gabriel Jesus. O garoto entrou bem mesmo, entrou agitando, entrou se movimentando, olha como o Dudu trabalhou bem. Cleiton Xavier jogou para dentro da área, o Gabriel estava livre, um desvio de pé esquerdo, bola para o fundo do gol! O Cleiton começou a jogada, de frente para o lance. Gabriel, Dudu, Cleiton, os três fizeram a jogada, que termina com bola na rede, com o gol do Palmeiras, com vibração da torcida verde. E o Rafael estava vindo para o jogo, aproveitou para cumprimentar o chefe antes de entrar. Gabriel Jesus, tocado, emocionado, vibra com o gol do time do Palmeiras, 1 a 0. Didi, eu queria a sua opinião. O Marcelo, depois que foi para o Palmeiras, o time não perdeu mais. Você acha que ele tinha que ter saído do Cruzeiro mesmo? É um bom técnico ou não é? Quem é o melhor técnico para você do Brasil? Olha, eu vou primeiro pelo Marcelo. Assim, eu conheço através de imprensa, e eu sei que ele trabalhou muito tempo na categoria de base do Atlético, depois começou a alçar voos com mais êxito. Eu acho que ele é um bom treinador, é aquilo que nós falamos no bloco anterior. Os dirigentes querem trocar para justificar e para tentar encobrir erros. O melhor, no momento, não dá para falar. O treinador é muito em cima de resultado. É verdade. A Indeus, na época, Bel, com a Luxemburgo há tempos atrás, era o melhor. Eu gosto muito mesmo, e deixo aqui claro, do Levi Coupe. Também gosto. Eu acho que é o melhor do Brasil. Na minha opinião, eu acho que é o melhor técnico do Brasil. Não é para ser realizado agora, não. Porque há oito anos atrás eu falei isso quando ele foi para o Japão. E ele voltou melhor do que quando foi para o Japão. É porque o Levi trabalha em cima da realidade do clube. Ele não fica pedindo reforço, não fica justificando. Ele contorna os problemas ali, até com os dirigentes, com os jogadores. E as equipes que ele dirige, você percebe que é uma equipe bem montada, em todos os seus aspectos táticos, disciplinar, comportamental. É uma equipe dirigida por Levi que você percebe que o treinador tem participação no que a equipe exterioriza ali dentro de campo. Tá certo. Olha, o Montes Claros Tênis Clube está disputando o Campeonato Mineiro de Basquete. Sub-14 esteve no Triângulo no último final de semana. Venceu o SESI 55 a 32 e perdeu para o Praia 53 a 29. Como o Norte de Minas não tem equipes, teve que optar em jogar no Triângulo. Classifica uma de cada região e provavelmente o Montes Claros tem vaga garantida para disputar a fase. Aí vai ter Triângulo, Centro-Oeste e várias outras regiões do Estado. Parabéns aos garotos sub-14 da equipe do Montes Claros. E vem aí a Copa Amadora de Futebol. A Secretaria de Esportes reuniu com dirigentes na última quarta-feira e decidiram começar o campeonato no próximo dia 25. A semana que vem vamos trazer aqui o dirigente Id, que é um dos responsáveis juntamente com a Secretaria de Esportes para organizar esse campeonato amador. É terrível. A cidade de quase meio milhão de habitantes não tem uma liga amadora de futebol e não tem um campeonato de dia. O que dizer de tudo isso? Você que sofre tanto, você é técnico e fica salvando aí, apagando incêndio. O que dizer de tudo isso? Só lamentar. Não dá para acrescentar muita coisa. Por exemplo, poderia citar uma situação que ocorre. A gente vai disputar o módulo B ou a segunda divisão. Então, estávamos no módulo B do Mineiro e jogávamos em todas as outras cidades. O quarto árbitro é local. Aquele que leva a suma e tudo. E há uma pressão até por ele estar ali em contato diretamente com os árbitros principais, que são os três. E quando vai jogar aqui, você tem que trazer mais um de Belo Horizonte, que não conhece nada daqui. Além de ficar mais caro, você... Porque não tem liga amadora. Exatamente, em função de não ter uma liga legalizada no momento. Tá certo. Didi, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Por que Montes Claros não tem um time profissional? É porque não tem estádio ou porque não tem dirigentes capacitados? Bom, Isa, eu fiz uma pergunta complicada que vai me deixar na saia justa. Eu acho que a equipe de futebol independe de um bom estádio. O estádio é importantíssimo, senão vai ficar paradoxal. O estádio é importantíssimo. Agora, para se disputar uma segunda divisão módulo B, você precisa de ter uma administração que faça a coisa de uma forma correta, planejada, bem pensada, para ter uma boa equipe. Para você disputar uma segunda divisão módulo B, a média de público que você vai ter é de 1.500, 2.000 pessoas, um pouco mais, um pouco menos. Então, o estádio seria importante para bons jogos. E eu espero e confio que, claro, a cidade venha a ter. Mas o que falta é pensar o futebol de uma forma objetiva e bem profissional. Cidade com tantas indústrias, né? Por que as indústrias não investem? É porque os times são de profissionais particulares? É, há uma dificuldade se conseguir patrocínio. Não sei se em razão de profissionais de outros setores estarem no futebol ou não. Não tem muito, não tem um retrospecto muito bom no futebol de Montes Claros. A verdade é que o Montes Claros teve uma fase muito boa. É, o vôleibol continua firme treinando em dois períodos, no ginásio polo esportivo. O Cadu não chegou a entrar na seleção brasileira. E será? Eu vi um jogo dele, joga muito, sabe? Jogo amistoso contra a Argentina. Entrou, mas o time tinha perdido um jogo amistoso. Existe uma possibilidade dele voltar a disputar o campeonato mineiro pelo Sada, já que os jogadores principais estão na seleção brasileira, disputando a Liga Mundial, que por sinal perdeu para a França. Mas o time continua treinando. O Leandro Dutra, que é da seleção brasileira, assistente, voltou novamente e deve assumir a equipe de Montes Claros depois, provavelmente, no campeonato mineiro. Mas a equipe continua treinando firme rumo ao campeonato mineiro, que é a primeira competição, 29 de agosto. Didi, nosso programa está chegando ao final. Quero desejar para você mais uma vez sucesso. Você que apaga o incêndio mesmo, é aquele cara profissional que está... Olha, não tem campo a treinar. Continua a história, a mesma coisa. Mas acredita que vai superar isso aí tudo, né, Didi? É, eu sempre acreditei, sempre acredito na força do trabalho e principalmente no comprometimento de quem está envolvido ali no contexto. Enquanto a relação do Salvador, eu não aceito esse rótulo, mas a gente está ali trabalhando. O que puder fazer para o futebol de Montes Claros, eu sempre vou dizer sim. Todo mundo me conhece, quando está bom eu fico, se não estiver bom também, não precisa me demitir, que eu estou saindo. Mas eu espero e confio que possa até o final e dar o meu contributo mais uma vez para o Montes Claros e para o futebol de Montes Claros. Tá certo. Primeiro, para encerrar, quero mandar um abraço para Pedrinho, né, Pedro Castanha, que é o preparador físico, ele está trabalhando nesse horário, não pode comparecer. Um abraço para o Ville Mussolini, presidente. Incaçável, né, Ville? Não é fácil dirigir futebol, não. E Ricardo, lá da assessoria também, toda a galera, o Geraldo, toda a galera que conduz o Montes Claros Futebol Clube. O programa até chega no final e tem o oferecimento da Karine Lessa Confecções. Um abraço a todos e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri